Uma voz inconfundível Assim é a voz de Ivan Vargas Compositor e intérprete de vários sucessos da música gaúcha nos últimos anos O cantor, que vem se dedicando a uma carreira solo, enfrentou em 2021 um dos momentos mais difíceis de sua vida A batalha contra a Covid-19 O artista chegou a ser levado para a UTI Passei por dificuldades bastante lá dentro, sofri um monte com a doença, essa doença horrível aí Uma situação vivida por milhares de brasileiros ao longo dos últimos dois anos E que agora é contada através de uma música pelo artista Uma ideia que surgiu ainda dentro do hospital Eu cheguei lá assim bem debilitado Sem saber se a gente tem a volta Porque é tão difícil o cara entrar no hospital Não é um passeio, não é alegria, não é nada É saber que tu vai passar por algumas dificuldades E depois que eu estava já baixado na UTI, inclusive Ainda estava assim com Ainda estava consciente e tal Teve uma das enfermeiras de tantas que me ajudaram lá Uma falou, olha, eu acho que eu conheço você, Ivan Você não é músico? Eu falei, eu sou Não é meio fracote assim Mas eu falei, sou, sou músico Por que nós não escrevemos uma letra assim Sobre o teu caso aí Sobre você Não, podemos fazer, podemos tentar Mas eu não pensava nisso, né A gente não tem ideia para estar escrevendo alguma coisa Ou deitado lá descansadamente Cara, está doente, está cansado, está doendo Tem tudo que não tem problema, né Mas Ivan, vamos pegar Daí eu falei para ela Olha, vai lá e pega uma caneta e um papel E traz para mim aí De repente, quando ela me trouxe o papel e a caneta Que ela me entregou a caneta na mão Cara, eu não tinha assim força para pegar a caneta, né Eu fui pegar a caneta, eu senti Meu Deus do céu Não sei Daí ela me deu o papel Mesma coisa Também não me senti bem Parecia que estava pesado o papel E daí a ideia ficou pior ainda, né Eu falei para ela Olha, sinto muito Mas não tenho cabeça para fazer música Não vai dar Tenta E fala Não, não consigo, Tia Não tem nem como começar Não consigo me inspirar É tão difícil de a gente estar pensando em coisas Que não faz parte do que nós estamos passando aqui, né Eu estou no hospital, estou doente e tal E pegar uma caneta para escrever Isso para mim não é normal Não, não tem problema Então fica assim Deixa para depois Mas cada vez que ela saía dali Eu dava uma olhada no papel Porque ela tinha escrito uns pedacinhos, assim, sabe Ela começou umas coisas escritas Eu dava uma olhada Para ver se vinha uma ideia, né Aí quando eu ia Ter uma ideia Me vinha outros problemas Outras coisas na cabeça Acabava desistindo A profissional de saúde Que incentivou o artista A deixar de lado o medo da morte E lembrar da alegria da vida Novamente através da música É a Daniele Técnica de enfermagem Do Hospital de Caridade de Erechim Ela trabalhou durante os últimos anos Da pandemia Na ala da UTI Covid Eu disse para ele Ivan, vamos escrever uma música Vamos contar, né O que você está sentindo Aqui Nesse momento Digo, no primeiro momento Quando eu disse isso para ele Ele até concordou Ele disse Tá bom, então pega A caneta lá Que eu vou fazer Mas como ele não conseguia Com o peso da caneta Como ele mesmo contou Ele se apavorou Então ele Mais uma vez Com o sentimento negativo De que ele ia morrer Então eu disse para ele Eu vou te ajudar Espera que eu vou te ajudar E escrevi algumas palavras No início ali Para ele Ter um incentivo Do início E ele disse Agora eu não consigo Mas eu vou tentar E no outro dia Ele tentava E no outro dia Ele tentava Ele rasgava Ele jogava fora Cada dia que eu chegava De tarde Tinha maços De folha Do lado dele Aí fui passando Passei por dificuldades Bastante lá dentro Sofri um monte Com a doença Essa doença horrível E com o decorrer do tempo Depois de uns Treze dias Que eu estava lá Por exemplo No décimo segundo dia Eu comecei a ficar Assim com vontade De sair de lá Já estava quase bom Já estava dando uns passos Caminhando um pouco E tal Aí me veio na cabeça De chegar em casa Vou começar a escrever Tentar fazer Tentar contar O que eu passei Aqui dentro Desse hospital Mas cheguei em casa E começava Não tinha ideia Minha cabeça Era outra coisa Minha cabeça Só pensava No que eu tinha passado Sofrimento Que eu tinha passado E tal Eu levei dois meses Acho que quase dois meses A letra Também traz fé E emociona o músico Até uma metade da música No caso Eu escrevi contando Como eu cheguei lá E tal E o momento que eu passei Depois de um momento em diante Eu coloquei assim Com fé e muito amor Pedi a Deus Senhor Uma vitória Sofrendo estava eu Ele me apareceu Trazendo glória Lançou a sua bênção Sobre meu corpo Então já sem suporte Senti naquele instante Que seu olhar constante Me fez mais forte Porque eu tive Eu tive umas visões Lá dentro Sabe Umas visões horríveis Assim Parecia que tinha Alguém querendo me puxar Para um lado E de repente Eu enxerguei Eu falo isso Tem muita gente Que não acredita Mas eu enxerguei Uma pessoa Que veio Simplesmente Para me ajudar Sentou na minha frente Ficou me olhando Diferente da casa Que estava ali Tentando Talvez Me levar para um outro lado Sei lá Chegou uma pessoa Sentou na minha frente E eu falei Nossa Parece que eu conheço Esse senhor aí E me veio na cabeça Assim que fosse Deus Uma pessoa assim Que fosse me ajudar Daí eu escrevi assim Senti naquele instante Que o seu olhar constante Me fez mais forte Ele me olhou E eu me senti Já mais forte Graças a Deus Agora Aqui para frente Eu acho que vou ficar bem Aí Daí eu fiz assim Irmãos fiéis Habilidosas Que são as mãos Dos doutores Das enfermeiras Tudo Se uniram todas Sem igual Ninguém Era mais do que ninguém Todas vinham para o mesmo Sentido De me cuidar De fazer tudo aquilo Que a gente precisa Porque a gente volta A ser criança Desde o ventre da mãe Eu acho Daí fica na mão Do hospital Enquanto enfermo Eu delirava Sobre o leito De um hospital Então Irmãos fiéis Habilidosas Se uniram Todas sem igual Enquanto enfermo Eu delirava Sobre o leito De um hospital Então Dali para frente Aos poucos Fui recuperando Passo a passo Meu próprio sentido O sol Voltou Brilhar o meu caminho E eu Voltei Rever os meus amigos A profissional Que aguarda O seu segundo filho O pequeno Leonardo Conta a experiência De superação diária Para ajudar o próximo Eu fiz o meu dever Como profissional de saúde Quando a gente escolhe Essa profissão Independente De ser técnica Enfermeiro Médico Fisioterapeutas Você se coloca Para o próximo Você Dá o teu Tudo Por ele Que nem eu estava falando Do medo Nós também Tinha medo O medo De ir para casa Passar para os nossos Familiares O medo De talvez Não conseguir Continuar A nossa vida A nossa escolha De poder ajudar O próximo Nós também Tinha medo Mas se esse medo Tomasse conta De todos nós Seu Ivan Por exemplo Não estaria aí Hoje para contar O que ele passou Porque ninguém Teria conseguido Fúsica Que começou Na sala Da UTI Veio Alguns meses Após Quando o cantor Foi convidado Por médicos E enfermeiros A apresentar A letra No hospital Um retorno Feito em forma De agradecimento Ao trabalho Dos profissionais Mas essa guria Essa senhora Que pediu Para mim escrever Ela falou Ele tem que vir Mostrar aqui Para vocês Vocês vão gostar Vocês vão achar Legal Então eu cheguei lá No dia que eu cantei Eu falei Inclusive Para as enfermeiras É só vocês Que sabem O que está escrito Nesse papel É só vocês O povo Ninguém entende Não sabe O que eu passei aqui Mas vocês vão entender Daí marcamos Um horário E eu fui lá E eu não esperava Assim realmente Por ele Lembrar desse momento Porque foram Quase nove dias Que ele ficou Ali com nós E acabei Eles acabaram gostando Acho que emocionei Bastante eles também Eu também Inclusive É difícil De eu cantar Sem eu me emocionar Uma alegria Para todos os funcionários No hospital E um momento De emoção E gratidão Eu comecei a pensar Assim Me veio um filme De tudo que se passou Desde o primeiro dia Ali Dele E começou a vir Imagens De outros pacientes Que infelizmente A gente não Não conseguiu Ter a alegria De eles poder Ir para casa E continuar Com essa vida Em casa Com suas famílias Então Aquela música Tipo Me tocou Mais assim Nesse sentido De ver assim Como é bom Saber Que essas pessoas Que conseguiram Ir para casa Estão seguindo Suas vidas No caso Ele cantor Escrevendo uma música E cantando O que está escrito Aqui Nesse papel Foi Realmente O que eu passei Lógico Que aqui Eu coloquei Em poucas linhas Mas Foi o momento Que eu cheguei No hospital O momento Em que eles Me viram O momento Que eles Assim Colocaram Você 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 Vai cuidar do Ivan Se reuniu As enfermeiras Que tratam Muito bem A gente Que elas Conversam Com a gente Tudo Acabam Deixando A gente Tranquilo Porque a gente Não chegou Lá Para Conversar Outras Coisas Para Tentar E a gente Fica até Com medo Porque Agora eu vou Ficar no hospital Como é que eles Vão me tratar Não Se reuniram Uma turma Inclusive Me disseram Olha Nós somos Talvez Oito Enfermeiros Aqui Nós vamos Te cuidar Olha Eu Aquele pessoal Que estão lá Ninguém Faz Nada A não ser Ajudar A gente Que está lá Dentro Entende A gente Às vezes Ouve muitos Comentários De que Tem gente Ruim Tem gente Que não Presta bem Atenção Na gente Que faz A gente Sofrer Não é Eles Que fazem A gente Sofrer É a gente Que faz Eles Trabalhar E eles Têm que cuidar Da gente Como se fosse Uma criança Então eu quero Mandar uma homenagem Especial Para todos Os enfermeiros Para toda A equipe De médica Inclusive Para os Que trabalham Lá dentro Na limpeza Na cozinha Num geral Pela maneira Que eles me trataram E dizer Para as pessoas Que realmente Essa doença Assim como Tantas outras Mas essa É a coisa Mais triste Do mundo Se você Cair lá Com esse problema E você Conseguir sair De lá Você tem Que abraçar Você tem Que homenagear Você tem Que adorar Essas pessoas Que te cuidaram Caso contrário A família Da gente Eu acho Que não vai Falar mal Porque eles Fizeram a parte Deles E Deus Se encarrega Do resto Não espere Para agradecer E mostrar gratidão A uma data Específica Porque Pode não Dar tempo Então Demonstrar O carinho E atenção Enquanto Há tempo Porque a gente Não sabe O dia De amanhã E também Dizer Para as pessoas Que infelizmente Perderam Seus entes Queridos Não Puderam Ter A mesma Alegria Que seu Ivan Está tendo Em poder Agradecer Pessoalmente Pelo seu retorno Da Sua recuperação Dizer Para eles Que a gente Fez de tudo Para salvar A vida Desses Entes Queridos Deles E que eles Foram Muito bem Cuidados Assim como Seu Ivan Foi Mas infelizmente Eles mesmo Não podem Contar Essa história Então era isso Que eu queria Passar Para as pessoas Não esquecerem Que amar Está em primeiro lugar E um texto Que eu gosto Muito Que eu gosto Muito Para mim É de Atos 35 20 Que diz Que há mais Felicidade em dar Do que em receber Agora vou dizer Motivo que me fez Um sofredor Uma doença rara Chegou sem marcar hora Me trouxe dor Confesso que chorei Adeus eu implorei Por minha vida Mas logo veio alguém Tentando amenizar Minhas feridas Num gesto sério Se postaram Vieram me dar Sua atenção E bem Formal Se dispuseram Para salvar Meu frágil coração A luz Que a mim Iluminava Foi se apagando Lentamente Minha alma Me abandonou Deixou-me Tão sol Inconsciente Com fé e muito amor Pedi a Deus Senhor Uma vitória Sofrendo estava eu Ele me apareceu Me trouxe glória Lançou a sua bênção Sobre meu coração Já sem suporte Senti Senti naquele instante Que seu olhar constante Me fez mais forte Irmãos Fieis E habilidosas Se uniram Todas Sem igual Enquanto Enfermo Eu delirava Sobre o leito De um hospital Aos poucos Foi recuperando Passo a passo Meu próprio sentido O sol voltou Brilhar meu caminho Eu voltei rever Os meus amigos O sol voltou Brilhar meu caminho Eu voltei rever Os meus amigos E os meus amigos